Saúde na Colher no Ar, mais uma edição de um programa que vai trazer uma receita saudável para você. E hoje a nossa convidada é a Daniela. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Tudo jóia. Daniela, que é especialista em fermentação espontânea. É padeira. O que você vai ensinar para a gente hoje? A gente vai fazer o pão de fermentação espontânea, que é o pão de fermentação natural, que é conhecido também como pão italiano. Então é um pão que a gente vai trabalhar com fermento natural, com farinha, sal e água. Gente, olha quantos ingredientes. Pouquíssimos, né? Sim, basicamente três, porque o fermento é a base da água e a base da farinha. E só isso de ingrediente vai virar aquele pão maravilhoso. Sim. Aquele pão lindo. Sim. Isso, tempo e calma, a gente vai ter um pão maravilhoso. Ô Dani, mas explica, né? O pessoal de casa deve ter ficado curioso, né? Quando a gente fala em fermentação espontânea, é livre daquele fermento químico que a gente está acostumado a usar em bolo? Sim, ele é diferente. Não é o fermento instantâneo, nem o fermento biológico. O fermento, ele é a base de água e a farinha. Dentro da farinha, eu tenho as leveduras fermentativas que eu preciso e as bactérias fermentativas que eu preciso, que vão produzir ácido lático e ácido acético, que vão degradar o glúten, preparando para a digestão do nosso organismo. Gente, eu não estou acreditando. Nesse vidrinho aqui é o fermento. É vivo. Chama Levan. Isso. Sim, em francês. E aí, aqui dentro tem só água. Água e farinha. Ela só fermentou, já desenvolveram as leveduras e bactérias fermentativas. Então, aqui dentro, eu tenho bactérias que vão consumir o amido da nossa farinha. Então, é um pão com índice glicêmico bem baixo e com o ácido que eles produzem, degradam o glúten para a nossa digestão. Para chegar nesse fermento aqui, quanto tempo? Que ficou aqui trabalhando? Aqui ele já estava pronto, eu só alimentei. Então, em quatro horas eu preparei o meu fermento. Mas se eu for começar do zero, tem vários métodos que podem levar de cinco dias a dez, dezoito dias. Esse fermento aqui espontâneo, eu uso só em pães ou eu posso usar em bolo também? Geralmente, em pães, por causa do tempo. Dá para eu fazer com descarte do fermento, dá para fazer um brownie. Mas eu faço doces com ele de pães cinnamon rolls, pães de cacau, panetones. Olha só. Os panetones são todos feitos com levan. Gente, não tem segredo. Olha aqui, é o fermento espontâneo, o sal, que ela já separou aqui para a gente, a água e a farinha. E a farinha. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte, Dani? Vamos mostrar para o pessoal de casa as quantidades? Sim, lógico. Olha aí. Anote aí. 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água, 100 gramas de fermento levan, e 10 gramas de sal. Agora que você já conferiu os ingredientes, a Dani vai mostrar aqui o passo a passo, porque tem uma ordem aí para colocar os ingredientes. Ou joga tudo aí no bolo. Nós vamos começar com a água e a farinha. Então, nós vamos colocar toda a farinha. Certo. E vamos colocar toda a água, porque aqui são 65% de hidratação. Ok. A gente só vai misturar. Não precisa de sova, porque nós faremos um processo chamado autólise. Esse processo prepara o amido da nossa farinha para o nosso fermento. E aí ele também vai começar a preparar o glúten, que a gente quer aquela manta de glúten bonita, aquele ponto de véu, que a gente alcança com a sova. Esse processo da autólise nos tira a sova. Então, a gente não precisa de sova. Então, esse processo de autólise, vai ficar quanto tempo nesse processo? Nesse caso, 30 minutos. Bem rápido. Isso. Mas quando eu uso uma farinha integral, eu posso trabalhar umas 3 horas. Depende da farinha integral, ela pede um pouco mais de autólise. Aqui você não está sovando, né? Não. Eu só estou agregando a farinha à água. Incorporando. Só incorporando os ingredientes. Perfeito. A gente já vai chegar no estágio para mostrar para vocês aí de casa. A sova é um processo diferente dessa massa. Bate na mesa, joga a massa por cima. É um processo que demora bem mais. E a gente não vai precisar fazer a sova. Esse pão, ele vai levar quanto tempo até chegar naquele estágio lindo ali? 24 horas. 24 horas. 24 horas de preparo. Esse daqui que a gente está fazendo, essa quantidade da receita é para um pão... Daquele tamanho. Bem servido, né? Ali tem o quê? Uns 500... Quase um quilo. Um quilo. É, quase um quilo de pão. É bastante. Isso. Então aqui nós já misturamos. Você vê que a farinha, o pão está feio, porque não está desenvolvido o glúten. Então fica essa massa mais úmida, que gruda assim, ao contrário da panificação tradicional. Não é até desgrudar das mãos, porque ele é de alta hidratação. E a gente vai esperar 30 minutos e a gente já vai ter um glúten desenvolvido. Ah, então não coloca ainda o sal e nem... Não. Depois da autólise. Perfeito. Então a Dani já separou todos os estágios e a gente vai pegar para mostrar para vocês. Já separamos aqui todos os estágios, porque como a gente já adiantou, é um pão de 24 horas. e ela deixou aqui separado para a gente o processo da autólise. Sim. Certo? Então aqui passaram os 45 minutos. Então nós tínhamos uma massa, como eu disse, feia, né? Aham. Agora nós já temos uma massa com glúten desenvolvido sem sova. Isso daqui é o ponto de véu, que a gente chama... Bem elástica, né? Isso. Ela tem mais sensibilidade, mais elasticidade. Olha como ela fica bonita e macia. Perfeito. E agora a gente vai acrescentar o nosso fermento, que é o Levan. Aqui já tem a dosagem certa para ele, que são 20%. Tá. Que no caso são 100 gramas de fermento, para os 500 gramas de farinha que nós usamos. Tá. O sal vai para o último? O sal vai para o último. Ele... Você nunca coloca o sal direto no fermento. O fermento é vivo. E aí ele vai desidratar, vai desequilibrar o fermento. E você mata o... Pode acontecer de você matar o fermento, sim. Aham. Né? Mas a gente primeiro agrega o fermento na massa. Tá. Que vai desenvolver uma outra textura agora, por causa do fermento. Então não assustem em casa, porque ele gruda na mão inicialmente. Aham. Né? Mas aí a gente coloca depois o sal, e o sal já vai começar a mudar a textura da massa novamente, que ele fortalece o glúten, dá sabor na massa e controla a fermentação. Então o sal, ele é muito importante no processo fermentativo. Por que você está molhando a mão? Para não grudar na minha mão todo o fermento, que ele é úmido, né? Ele é bem hidratado esse fermento. Então esse é o segredinho. Você vai incorporando. É o totalmente contrário da fermentação tradicional. Seria uma dobra que você está fazendo? Não. Não é dobra. Eu estou agregando. Não é uma sova. Tá. E não é uma dobra. Tá. Eu estou agregando mesmo, amassando suavemente, só para agregar todo o fermento na massa. Essa é uma massa que a gente pode fazer também numa batedeira, ou é melhor na mão? Pode. A batedeira com gancho, né? Tá. Ela vai agregar mais ar, vai ajudar a desenvolver mais o glúten, né? E esse processo daqui fica mais simples. Mas não é uma desculpa do pessoal de casa? Ah, eu não tenho, Dani, aquela batedeira de gancho. De jeito nenhum. Porque esse pão... Dá para fazer na mão. Esse pão, a ideia é resgatar o início dos pães mesmo, de como eles eram feitos. É óbvio que nós temos hoje uma tecnologia a nosso favor, né? Forno, panela. Mas o pão sempre foi feito inicialmente na mão. Pronto. Pronto? Pronto. E agora sim, eu tenho liberdade de colocar o sal na nossa massa. Coloca tudo de uma vez. Sim. E agora vai incorporando. Isso, o mesmo processo. Incorporando. Não é sova, né? A sova desse pão é bem diferente. E aqui eu vou agregando o sal na minha massa. Ela já vai mudando a textura. E aqui eu vou agregando o sal Pronto. Pronto. Já incorporou. E aqui ele vai descansar 30 minutos pra gente fazer as dobras. Perfeito. E a gente já tem aqui o estágio da dobra Pronto. Né? Então vou colocar aqui desse lado e puxar essa daqui. Sim. O que a gente vai fazer nessa massa? O processo de dobras ele é muito simples. Então eu vou imaginar um terço da massa. Vou usar esses dois dedos porque é uma massa pequena. Vou unir a minha mão eu vou esticar e vou dobrar por cima. Esse processo ele é muito simples mas ele traz toda a estrutura da minha massa. E eu vou fazer nos quatro nos quatro cantos dela. Então como se fosse norte, sul, leste e oeste. A gente desgruda a massa estica, dobra por cima. É muito simples, né? Eu já pensei que era uma coisa mais difícil. Olha a sensibilidade dessa massa coisa mais linda. E pra que serve a dobra? As dobras dão estrutura pra massa porque ela será feita diretamente na panela e ela vai agregando o ar e agregando as camadas. Quando a gente corta o pão ele tá cheio de alvéolos. Isso também faz parte das dobras. Fez uma dobra aí a gente vai guardar lá ele por quanto tempo? Ele vai descansar. Quatro processos de dobras com intervalo de 30 minutos. Então eu fiz uma dobra quatro partes norte, sul, leste e oeste. E depois descansa 30 minutos e volto pras dobras. Então são quatro intervalos de 30 minutos de dobra. Perfeito. Fizemos esse estágio vamos para o terceiro. Isso. Depois que a gente faz as dobras o pão descansa duas horas. Tá. Se eu for usá-lo na geladeira porque é o fermento que vai para a geladeira eu posso reduzir o tempo da fermentação. E aí depois no dia seguinte eu vou e faço o pre-shape. Ou se eu for fazer tudo em temperatura ambiente depois de umas três horas de fermentação aqui a gente vai para o pre-shape. Então eu vou colocar essa daqui do lado e puxar esse estágio aqui do pre-shape. O que seria o pre-shape? É a massa fermentou a massa relaxou e eu preciso dar uma pré-estrutura para ele uma pré-modelagem para esse pão. O que dá para ver é que ela está com gases né? Sim. Porque já está cheio de bolhas. Sim, isso tudo aqui é atividade. Então no pre-shape eu coloco a minha mão todinha na mesa vou na diagonal e trago para mim com as duas mãos fazendo uma bolinha. Sem acrescentar farinha nada. Não, não. Ela já não gruda. É, eu quero na verdade que ela tenha essa tensão para poder fazer isso. Nossa, você fica com uma bolinha perfeita, né? Isso, se eu coloco a farinha não vai grudar. Então eu quero o quê? Que a minha manda glutínia se estenda por toda a minha massa dando essa tensão. Aqui ela vai ficar firme para poder fazer a modelagem de novo. Vamos mostrar mais uma vez para o pessoal? Sim, vamos. Então o segredo é colocar a mão na massa já tirando a mão da massa. Se eu deixar a mão na massa ela gruda na minha mão. Então eu vou para a diagonal e volto para mim. Só que aqui eu já dei tensão na minha massa. Se eu continuar a minha massa vai romper. Ah, tá. Perfeito. Ela já tem a tensão. Vamos reservar essa massa. Sim. Por mais quanto tempo ela vai descansar? Ela vai demorar 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos de descanso e já vai relaxar e a gente modela. Perfeito. Vamos guardar essa daqui então. Sim. Agora a gente vai colocar para descansar 30 minutos. Ok. Já temos aqui então a nossa massa. Último estágio. Sim. Depois de 30 minutos a massa está bem fermentada e a gente vai colocar para fazer a modelagem dela. agora sim a gente coloca um pouquinho de farinha ela com a sua manta virada para baixo aqui nós temos o miolo do pão. Tá. Esse é o miolo do pão e embaixo nós temos a casca do pão. Então a gente vai deixar mais ou menos num formato retangular eu não posso deixar muita farinha aqui no miolo agora porque senão ela vai ficar crua. e a gente vai fazer a modelagem uma modelagem simples parece inicialmente difícil mas ela é simples vou puxar a parte de baixo para mim e deixar uns dois dedinhos sem chegar isso sem chegar na borda posso tirar essas bolhas não tem problema porque ela ainda vai fermentar dobra a primeira parte aqui no meio e essa parte aqui por cima seguro parte da frente vem para o meio essas duas orelhinhas eu vou fazer uma costura vou costurar aqui costurar aqui e vou fechar a minha massa dá um pouquinho de tensão nesse caso a gente vai fazê-la mais boleada então a gente vai unir as mãos embaixo tirando rapidamente para que não grude e a gente vai deixar o formato redondo novamente pronto ficou ficou a bolinha sim e aí a gente vai colocar aqui na cestinha essa é uma cestinha de bambu que ajuda na fermentação e ela vai descansar por umas duas horas em temperatura ambiente ou posso mandá-la novamente para a geladeira depois de duas horas e amanhã assa-la olha só então vamos reservar sim e nós já temos uma pronta isso que a gente vai colocar no forno isso e essa aqui a gente fecha com um saquinho plástico para não perder a umidade dela e aí a gente vai ela precisa descongelar não resfriar na temperatura ambiente antes de colocar no forno se ela estiver na geladeira ela vai direto da geladeira para panela quente e forno quente perfeito então vamos levar o nosso pão para o forno já temos o nosso pão aqui separado prontinho mas antes de eu fazer esse trabalho de experimentar esse pão Dani explica para a gente nós colocamos numa panela quente né sim por que? é um pão que precisa de bastante calor para ele ter esse salto de forno bonito então não são todos que tem em caso um forno com vapor com pedra então a panela ela serve como um forno alemão então ela vai guardar calor quando eu coloco o pão nela o pão amassa em temperatura ambiente ou a massa gelada ela vai soltar todo aquele calor e ela vai manter toda a umidade que eu preciso para ele ter esse salto de forno eu vi que você na hora que você tirou a tampa saiu uma fumacinha tinha água lá dentro não é o próprio calor ficou ali preso e aí quando a gente coloca o pão ele vai fazer esse calor com a umidade que tem na hidratação da massa então vamos lá eu coloco a panela para esquentar lá no forno por quanto tempo? sim, em torno de uns 25 a 30 minutos depende de forno para forno perfeito o meu estava em 220, 230 graus então é um forno alto é um forno alto aí colocou então dentro da panela isso deixa tampado por mais quanto tempo deixa tampado por 30 minutos 30 minutos 30 minutos de estampa isso e termina a coxão vendo a coloração do pão o que tem que tomar muito cuidado em casa aí quando o forno é a gás a altura da panela perto do fogo para que não queime entendi e aí mais um segredinho que é o corte aqui em cima do pão que você fez com o estilete isso a manta glutínia que envolve todo o pão ela é muito forte e ela segura todo o ar lá dentro quando o pão vai para o forno aquele ar quer sair então quando a gente corta a gente conduz a saída desse ar porque senão ele vai estourar todos na lateral para que saia esse ar então com o corte a gente faz um efeito bonito na massa e conduz o oxigênio para sair o pão sozinho já é maravilhoso né essa casquinha ela vai cortar aqui para a gente ver e também ela fez acompanhamentos como sugestões sim recomendações aí é um pão que você pode comer com manteiga com azeite temos homus caponata de berinjela então é um pão que vai bem com vinho com queijos no churrasco no café da manhã no lanchinho da criança então vamos cortar para o pessoal de casa ver como é que como é que ficou essa receita vamos abrir ó ó vamos mostrar para essa câmera aqui olha o interno desse pão sabroso né muito muito saboroso acho que eu vou querer uma lasquinha né só para eu experimentar e aí ó Vamos experimentar sem nada. Primeiro, olha como que tá macio. Tem um aroma gostoso, um miolo macio. Não perde nada, viu? Não. Pra esses pães que a gente conhece. Pelo contrário, eles é que perdem pra esse. É um pão bem saboroso, um suave. Você sente lá no fundo da boca um suave saborzinho de limão. E isso é a fermentação espontânea, equilibrada. Quando ela tá em desequilíbrio, fica um pão com um pão de vinagre. Quando ele tem esse suave sabor de limão agradável, esse é o sabor da fermentação espontânea. Exatamente. É um azedinho bem de fundo, leve. Bem suave, que você vai sentir lá no fundo da boca. Olha. E assim, é um pão caro? É um pão mais caro que o valor de um pão de fermentação tradicional. Pela qualidade da farinha, pelo tempo do fermento, pelo tempo de fermentação. Então ele realmente é um pouco mais caro. Mas é um pão que você fatia, pode congelar e consumindo cada dia uma fatia. Então você consegue trabalhar esse valor durante a semana. E esse valor não é nem pelos ingredientes, né? Porque o pessoal de casa viu que não vai tanta coisa. Mas é por conta do processo. Pelo trabalho, pela ciência que se leva ao pão. Enfim. Mas, gente, tem que fazer. E, Dani, o pessoal que gostou da receita, e aí? Como é que faz? Tem como te encontrar nas redes sociais? Ah, sim, sim. Eu sou a Amopani no Instagram. Temos todos os meses aulas pra ensinar a fazer esse pão passo a passo. E também sob encomenda, né? A gente consegue preparar com dois dias de antecedência. Um pão desse com sabores, com provolone, com calabresa, com azeitona. Então tá pra deixar esse pão mais saboroso ainda. Com vinho. Um vinho, um queijo, um provolone. Vai muito bem. Gente, tá muito saboroso. Eu coloquei um pouquinho da caponata. Ficou assim, olha, espetacular. Fica perfeito. Espetacular. Fica na refeição. A gente vai encerrar o programa por aqui. A Dani volta num outro, porque vai ensinar uma receita sensacional. Outro pão, então você não pode perder. A gente vai encerrando, porque eu ainda tenho que, né? Eu vou experimentar com azeite e com ônibus ainda. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri